O que é o Delegado de Polícia? 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 Outros cargos, perito, criminal, agente policial, aguardam-se o ok, o sinal verde, para que esses concursos sejam instaurados. A ideia, repito, é que todos esses concursos sejam instaurados ainda no segundo semestre. E só para finalizar, eu gostaria de saber qual a fortança da iniciativa dessa primeira feira da carreira pública? Olha, eu achei de extrema valia essa feira, com várias editoras, com vocês da feira dirigida, cursos preparatórios, carreiras, instituições falando das principais carreiras jurídicas, carreiras públicas do Estado, porque são vitrines, né? São demonstrações para o público alto de que tal carreira é assim, tal carreira é assada. Eu acho que é um rumo excelente, é a primeira vez que eu vejo um evento dessa natureza. Fiquei surpreso, achei de uma louvada a iniciativa, mas eu parabenizo os organizadores do evento. Fiquei surpreso, achei de uma louvada a iniciativa, mas eu acho que é um rumo excelente.